Alô pessoal da Plus Química, o nosso muito boa tarde, colaborando no programa de hoje nós temos a participação da Verônica Matos, isso também, depois da Camila Matos, isso com o esporte, é o diário do esporte, falando de futebol aqui também pra você na Rádio ABC, no Alerta Nacional, afinal, conscientização ecológica é também saúde na sua vida. Pergunta do dia. Muito bem, você nosso ouvinte vai ligar 44359020, pedir a sua música e também brincar com a gente, responder a sua pergunta no dia 15.